De novo, olha eu aqui de novo De novo me chama de filho E por as feridas que o tempo deixou De novo eu me arrependo A ti eu me rendo, perdoa Senhor Mas de novo Senhor, mas de novo Senhor Quero voltar a ti pelo amor Mas de novo Senhor, mas de novo Senhor Solta a casa, paz sua, por aqui